Eita coisa boa! Dragon's Dogma tá chegando, tá chegando mais rápido que qualquer outra coisa essa semana. E sim, galera, faltam aí só três dias. É, meu, daqui três dias todos nós vamos nos aventurar com o nosso Arisen, né, o nosso Nascent, o nosso Peão, pra tudo quanto é lado, olha lá, ó, descendo a lenha nos Goblin tudo e virado no Jiraya. Bom, galera, é o seguinte, é um vídeo muito rápido hoje, tá? É mais pra poder comentar com vocês e mostrar. Eu sei que a maioria da galera que tá ensandecida pelo game tá acompanhando nas redes sociais e já tem essa informação, mas eu sei também que muita gente passou o dia hoje na correria e agora com a notificação do vídeo vai ficar sabendo que já deram os horários pra começar a jogar Dragon's Dogma, tanto pra versão de PC, quanto também a versão de consoles, tá? Aparentemente, a versão de PC, ela vai chegar três horinhas antes aí, ainda no dia 21, pra galera tá jogando a partir das 21 horas, tá? Então, às 21 horas, vulgo 9 horas da noite, é, vocês que já compraram o game no PC, já vão poder tá experimentando o mundo vasto de Dragon's Dogma 2 e dizer se o game é tudo isso mesmo que você estava aguardando ou não. A meia-noite, na virada, do dia 21 pro dia 22, né, zero horas, aí sim está liberado pra que todos dos consoles estejam jogando também. Bem, provavelmente, né, antes de você jogar nos consoles já vai ter aí uma galera fazendo live e um monte de coisa na versão de PC por ter sido liberado três horas antes, mas independente disso, não fique triste, cara, é três horinhas só, né? Você vai jogar também e eu queria tá mostrando aqui pra vocês a publicação até pra não tá falando besteira, né? Deixa eu entrar aqui no Dragon's Dogma, vem pra cá, vem pra cá, vai girando, vai descendo, na verdade, né? É, tá aqui, ó, deixa eu olhar aqui, ó, vamos lá. Dragon's Dogma 2 tá quase chegando, Arizen. Arizen? Arizen? Arize? Nascem, resurgido, enfim. Criamos um prático mapa de lançamento que mostra quando os proprietários da versão digital podem embarcar em sua grande aventura. Então, olha aí, pessoal, aqui é lançamento global pra PC. Então, no PC, se nós olharmos aqui, ó, São Paulo, às 21 horas do dia, né, 21, beleza? Quem tá no PC aí, é isso aí. Aqui, pra PlayStation e Xbox Series, às 0 horas. Então, é isso mesmo, não tem o que falar, é isso mesmo, tá aqui, ó, 0 horas pra PlayStation e Xbox. E às 21 horas do dia anterior, né, 9 horas da noite aí, pra galera do PC. Eu não tenho certeza, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o pré-download, ele já começou, não começou, não? Eu acho que já começou, porque o jogo, ele... É, se bem que o jogo não é tão grande, mas, né, nem todo mundo tem uma internet, fibra e não sei o quê. E mesmo ele sendo, acho que é, 64 GB, né, que foi divulgado pela PlayStation Game Size, é... Mesmo que seja isso, tal, mano, é... é giga, né? Então, eu acho que sim. Comentem aí, porque realmente eu não sei, tá, pessoal? Você que já adquiriu na pré-venda, tal, se o jogo já tá podendo ser baixado, comenta aí, porque realmente eu não me atentei a isso antes de começar aqui a gravar. Mas a real é que sim, Dragon's Dogma 2 tá chegando daqui 3 dias, 2 dias e 45 minutos. Nos 45 minutos do segundo tempo aí, pra quem tá no PC, enfim, vai ser animal. Com certeza nós vamos jogar muito aqui, e no lançamento, cara, vocês não tenham dúvidas de que nós teremos live no canal, tá bom? Vídeo rápido, recado rápido. Me fala, seu hype tá como? 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 Obrigado.